Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast e hoje você está vendo que eu tenho aqui ao meu lado um co-host de peso, eu posso falar assim? Com certeza, subimos de nível querido, estamos em outro nível agora. Agora é outro nível e cara, vai ser demais esse papo. Toda segunda-feira a gente está aqui, nessa mesa de comunhão para conversar, para trocar ideia e a gente recebeu muito edificado, eu saio daqui muito edificado, espero que você também. Então vamos embora conhecer nossos convidados de hoje. Meu amigo, meu irmão, Padre José Eduardo, obrigado por essa honra. A honra é toda minha, é uma alegria estar aqui com você e o Fábio. É um prazer, querido. Bater esse papo. Que demais, que demais. E o nosso irmão José Eduardo, ele é um padre e você está com a sua roupa. E eu queria que você começasse explicando, como é que é essa questão da roupa, por que desse colarinho branco aqui, como é que funciona? É muito simples, a batida é uma mortalha. Então é como se, é a plastificação daquele versículo. Vós estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quer dizer, a tala branca significa, a tala, as mangas brancas, significa a minha vida interior. E por fora eu mortifico a carne, os sentidos, etc. Para que eu possa viver da fé no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Muito legal. Então realmente é um símbolo, ela significa algo que diariamente quando você põe, ela é reafirmada em você. Inclusive tem 33 botões que representam a Idade Norte de Jesus Cristo e essa não tem, mas algumas tem cinco botões aqui, que são as cinco chagas, para dizer que nós absorvemos a morte de Cristo com o estilo de vida. Muito bom, muito legal. E nós estamos num podcast que a maioria que está nos ouvindo são evangélicos, a gente tem assim uma galera, muitos católicos que nos ouvem, você já falou, o pessoal lá da paróquia acompanha, né? Muito feliz, um abraço. Como é que chama? Vocês dão o nome por bairro? É Paróquia São Domingos. São Domingos, um abraço para todo mundo lá, da Paróquia São Domingos. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que essa questão do Espírito Santo entre os católicos, a gente ouve muito falar sobre a renovação carismática, como é que isso aconteceu, como é que está isso hoje? Olha, a gente, claro, ao longo da história da igreja, sempre houve, digamos assim, a manifestação do Espírito Santo. Eu, inclusive, trouxe para o Brasil um livro, eu queria ter trazido para vocês, mas eu não consegui dessa vez, chama-se Som de Milagres, é um estudo, foi feito por um diácono nos Estados Unidos, chamado Ed Ansley, em que ele fala, por exemplo, sobre o dom de línguas nos primeiros mil anos da igreja. Uau, precisamos ler esse livro. Então ele traz, por exemplo, fatos que a gente não conhece, por exemplo, durante uma fase da história da igreja, o dom de línguas era chamado de jubilação, jubilatio em latim. Então, por exemplo, ele conta um caso, o Santo Agostinho, ele, antigamente, para ser ordenado, era necessário saber de coro os 150 salmos. E todo pregador, isso até o século VII, pelo menos, ele só se considerava realmente um pregador depois que ele tivesse pregado os 150 salmos da Bíblia. Então, o Santo Agostinho começou o ofício de pregador pregando sobre os 150 salmos. Então, tem um determinado salmo em que ele está pregando e ele fala para a igreja. Nós, a nós foi dado beber o sangue de Cristo. O que acontece? Na época, os catecúmenos, aqueles que se preparam para o batismo, não sabiam da realidade do sacramento da Eucaristia. Então, não comungavam, nem sabiam que existia. Ficavam sabendo na noite do batismo. Então, os fiéis começaram a jubilar. Ok. E os catecúmenos acharam estranho, falaram, o que está acontecendo aqui? Aí, o Santo Agostinho vira para eles e fala, vocês estão querendo entender por que eles estão jubilando? Passem conosco para o outro lado das águas do Mar Vermelho. Passem pelo batismo, vocês vão entender por que eles estão jubilando. Daí, eles começam a cair e jubilar. Uau. Então, isso, por exemplo, está escrito. Documentado. Isso é documentado. Assim como existem outros, diversos testemunhos. Nós tivemos, por exemplo, durante o Conselho de Calcedônia, depois o Conselho de Constantinopla, muitos pais da igreja que se ocuparam do Espírito Santo. São Basílio, por exemplo, tem tratado sobre o Espírito Santo, que é uma coisa maravilhosa. E muitos moveres que foram acontecendo ao longo desses tempos. Mas, digamos, o mover moderno, isso que a gente chama de movimento carismático ou de movimento pentecostal, ele é antecipado no século XIX por duas figuras muito importantes na igreja. Uma é uma mística, que é Miriam de Jesus Crucificado. Essa mulher é fantástica, extraordinária. O nome dela? Miriam de Jesus Crucificado. Mas ela era uma mística do tipo assim. Ela era órfã, foi adotada por um tio que era muçulmano, que queria fazê-la casar com um muçulmano. Ela não quis, então eles cortaram a cabeça dela fora. Jogaram o corpo no lixão. Aí, de noite, Jesus apareceu, ligou o corpo com a cabeça e aí ela foi para um mosteiro. Entendi. No mosteiro... Esse tipo de testemunha. Voos místicos de 30 metros, ela atravessava a parede. Ela descobriu a cidade de Emmaus, porque ninguém sabia onde era. Ela estava indo para lá e ela disse, parem, aqui é Emmaus. Então, essa mulher falava em línguas. Como cortar o pescoço dela, as cordas vocais eram roucas sempre. Mas, quando ela orava em línguas, ela ficava com a voz cristalina. Então, era uma coisa realmente mística, miraculosa. E muito humilde. Eu acho que o traço mais característico dela era a humildade. Ela se chamava a si mesma de Le Petit Rien, o Pequeno Nada. Isso é o século XIX. Século XIX. Qual é o país? Ela morou em Belém. Está em terra em Belém. Resultado. Ela foi uma que falava do Espírito Santo. Precisamos invocar o Espírito Santo. A igreja necessita do Espírito Santo. E a outra é a chamada Helena Guerra, que é uma outra também religiosa. Essa, sim, ela era menos mística. Aliás, não era mística, mas ela era uma pessoa que teve essa sensibilidade ao Espírito Santo. E ela começou a escrever ao Papa Leão XIII, dizendo, olha, nós precisamos invocar o Espírito Santo. Então, o que acontece? No primeiro dia do século XX, dia 1º de janeiro de 1901, ele faz uma invocação solene do Espírito Santo e institui uma novena para a festa de Pentecostes, para que todos os anos a igreja pedisse o Espírito Santo a partir daí. E, coincidentemente, nos anos seguintes, começaram os moveres pentecostais. Um Gales, depois a Azusa, depois as outras ondas que foram se sucedendo. E, na igreja católica, uma inquietação, uma inquietação espiritual. Por exemplo, eu conto o caso de um sacerdote napolitano, chamado Dolindo Rótulo. Ele comentou a Bíblia inteirinha, versículo por versículo. Eu estava mostrando para o meu amigo as obras dele que eu tenho em casa. Uma coisa maravilhosa. E ele, quando era jovenzinho, o tio o levou para uma sessão espírita. E ele viu aquilo e falou, isso aqui é do diabo. Mas ele saiu revoltado com Jesus. Ele falou, Jesus, se os demônios falam desse jeito com as pessoas, por que o Espírito Santo não fala também? O que aconteceu? O Espírito Santo começou a falar com ele. Ele escutava a voz de Jesus falando no coração dele. Quando ele pregava, tinha uma voz interior falando e ele falava a reprodução daquilo que ele escutava. Era muito sobrenatural. Só que, na década de 60, acontecem essas visitações nas igrejas históricas. Todas elas, uma por uma. Também na igreja católica. Mas, não é que não houvesse manifestações carismáticas antes. Entendi. Por exemplo, o Papa João XXIII, existe um livro chamado Como em um Novo Pentecostes, escrito pela Pat Mansfield. É um livro muito interessante, porque fala dos inícios da renovação carismática moderna. Ele conheceu, na época que era bispo na Bulgária, uma comunidade católica oriental carismática. Eles operavam nos nove dons de 1 Coríntios 12. E era tão carismática que ali não havia gente doente. Porque, quando alguém ficava doente, eles oravam até a pessoa ficar sarada. Era uma coisa fora do comum. E profecias, línguas e tudo mais. De qual década? Isso, década de 40. Ele conheceu, ele viu isso. E o que ele conta é que essa comunidade era assim desde o século IX. Mas era uma comunidade isolada. Então, você tem uma vila carismática, em presença da igreja católica, desde o século IX. Tem uma tradição ininterrupta de vivências dos vossos carismáticos. E outras coisas que acontecem. Agora, o que aconteceu na década de 70 foi realmente extraordinário. Porque muita gente, por exemplo, foi batizada no Espírito Santo sem grupo nenhum. Eu conheço pessoas assim. Que, de repente, foram para a igreja e foram batizadas no Espírito Santo. Começaram a falar em línguas, etc. Mas o interessante é que, nessa época, foi algo meio que geral. Foi. O movimento histórico foi visitado, literalmente. Exatamente. Então, Deus soberanamente meio que escolheu uma estação e desceu. Algo católico, batista, metodista, anglicano, o negócio foi... Exatamente. Os primeiros foram os menonitas. E depois a coisa foi se expandindo. Mas, eu digo, o que nós consideramos um marco do movimento católico carismático, foi o avivamento de Duquesne. Foi o retiro que eles fizeram na Universidade de Duquesne. E ali, o Espírito Santo se manifestou com dons carismáticos. Só que, simultaneamente, estava acontecendo diversas outras visitações. Entendi. Por exemplo, o John Walker conta, isso eu escutei no testemunho dele, que ele foi chamado por um grupo de padres. O John Walker? É. Pai do Haroldo? É, exatamente. Espera aí, antes de você continuar. O dele está um pouquinho mais alto do que os nossos dois. É. Só um pouquinho. Fala de novo. De novo. Mais uma vez. John Walker. Pai do Haroldo. Tá bom. Keep walking. Aí, beleza. Keep walking. E ele conta que ele foi chamado por um grupo de padres. E ele era de uma tendência um pouco mais puritana. Quando ele entrou pela igreja, que ele viu as imagens e falou assim, Deus me perdoa por estar num lugar desses. Que ele ficou assim, uma rejeição do coração. Ele desceu e estavam reunidos padres e freiras. Quando ele começou a falar, o Espírito Santo se manifestou assim, de uma maneira real, visível, sensível entre eles. Começaram a louvar, a falar em línguas, etc. Quase sem que houvesse necessidade de ensino. E eles ficaram assim à tarde, à noite inteira, e pararam só de manhã. Por exemplo, o fundador da Adonep. Tem um testemunho muito interessante. Ele estava passando em frente a uma igreja católica. E aí, ele teve um impulso. Para e entra. Ele parou, estacionou o carro, entrou na igreja. Igreja apagada. Só tinha uma luz acesa, que era no gabinete pastoral do pároco, do padre do lugar. Ele foi até lá. Quando ele entrou, ele bateu na porta. Quando ele entrou, o padre estava com a mão na cabeça e uma revista aberta na mão. Era a revista da Adonep. E aí, ele entrou e ele falou, pois não, eu queria visitar o senhor, estou atrapalhando. O padre falou, não, não. Eu só estou lendo aqui sobre essa graça do batismo do Espírito Santo. E eu estava pedindo a Deus que eu queria receber isso na minha vida agora. Então, ele orou junto com o padre e o padre foi baseado no Espírito Santo ali. Então, coisas desse tipo aconteceram abundantemente na década de 70 e 80. Inclusive, com a manifestação de personagens que tiveram grandes ministérios de cura, de libertação e com impacto de multidões. Isso no mundo. No mundo. E no Brasil, inclusive. E, inicialmente, houve alguma rejeição? Ou a Igreja Católica, como um todo, já compreendeu e aceitou isso? Como é que foi esse processo? Na Igreja, sempre houve uma rejeição aos fenômenos carismáticos. Por quê? Por causa dos dois mil anos de história. Então, o primeiro grupo carismático que deu problema foi o grupo donatista. Que depois acabou se pervertendo em heresias e coisas do tipo. Então, a Igreja sempre diz, olha, cuidado. Então, essa atitude inicial e prudente sempre a Igreja teve. Contudo, tem coisas que não tem como parar. É uma tsunami. Então, em poucos anos, eram estádios lotados, etc., com reuniões de oração, com seminários de dons e coisas do tipo. Mas esse temor não era nada diferente de qualquer estrutura histórica. Que era um temor de todas as estruturas históricas. Que tem o seu lado sadio. Não era diferente, né? Tem o seu lado sadio. Sim, sim. Tem o seu zelo, né? Exato. Mas que, às vezes, exagera um pouco, porque acaba podando o que não deveria ser podado. Aquilo que o Espírito está fazendo. E hoje, para a galera que está nos ouvindo, que não é tão conhecedor da Igreja Católica, por exemplo, na sua paróquia, pelo que eu olhando de fora, às vezes, já conversei com alguns carismáticos, dá a impressão que tem uma reunião deles e uma outra reunião para o pessoal que não é carismático. É assim? Acontece os dois movimentos dentro da mesma? Em geral, sim. Em geral, sim. Mas eu percebo que hoje está acontecendo um movimento muito curioso. E ele também é autônomo. É o que eu jocosamente defini isso como os tradismáticos. Tipo os calvinianos. Alguma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, são pessoas que gostam de uma liturgia mais tradicional e, ao mesmo tempo, têm abertura para os dons carismáticos e se abrem para uma fusão entre as duas coisas, que precisa acontecer de um modo orgânico, não, digamos assim, uma área invadindo a outra. Que não é nada diferente do que está acontecendo no Brasil de forma geral. É, é uma volta a uma estrutura mais reformada, mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem uma estrutura, uma doutrina reformada mais com a presença dos dons, com a abertura do Espírito Santo. Exatamente. Isso está acontecendo por todo lado. Então, por exemplo, uma liturgia mais sóbria, mais tradicional até, seguida de um momento de adoração espontânea ou de um período de oração mais contemplativa, isso tem acontecido em muitos lugares. A tua experiência pessoal com essa realidade do Espírito foi depois de ordenado ou antes você já... Foi antes. Foi quando eu tinha 12 anos de idade. Uau. Foi quando eu recebi batido no Espírito Santo e comecei a operar nos dons. E aí, quando eu fui para o seminário, obviamente, eu dei uma amainada. Mas, assim, não foi algo programado. Foi Deus mesmo que precisava de um período mais para estudar. E eu, de fato, mergulhei mesmo nisso. Mergulhei na tradição da igreja, mergulhei no estudo dos clássicos, etc. E depois a coisa foi desabrochando normalmente, com muita naturalidade, sem previsão, sem forçar nada. O vento do Espírito aí levando. Agora, falando sobre essa renovação carismática e o que a gente também viveu, algo que também voltou a se enfatizar era a questão da... A gente chama de libertação, de expulsar demônios, que é algo que está tão claro e presente ali no ídio de Jesus, no que Jesus fazia, os discípulos faziam, o que acontecia na igreja primitiva. Como é que é essa temática na igreja católica? Até a gente ouve outro termo, e infelizmente ficou famoso o caso de filmes, de exorcismo. Como é que é essa... Qual é a visão da igreja em relação a isso? Olha, então, a igreja, a doutrina da igreja, nesse sentido, é bíblica. O diabo existe, existem os demônios, etc. E existem possessões e coisas do tipo. Porém, é uma coisa muito interessante. A igreja tem o ministério oficial, que é o ministério do exorcista. Entendi. Uma função. Uma função. Todo padre em si é exorcista. Porque antigamente havia as chamadas ordens menores. Uma delas era o exorcismo, o exorcizato, depois o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Então era uma ordem menor o exorcismo. Era uma ordem menor. Porque se supunha que o exorcista ia acompanhar quem não está batizado. Porque se supunha que as pessoas que não são batizadas são mais suscetíveis a fenômenos diabólicos. Então é uma ordem menor. Essa ordem menor foi extinta no ano de 1969. Mas ela está, digamos assim, incluída nas ordens maiores. Então todo padre é, de certo modo, exorcista. Só que o ministério oficial de exorcista só pode ser exercido com a delegação do bispo. Então precisa de uma nomeação. Mas é para que isso? É para a recitação do rito. Um rito específico. É, porque o rito de exorcismo, o que significa? Oficialmente a igreja está te mandando embora, diabo. É isso. Ok. Institucionalmente. Simples seria isso. É isso. Então aí precisa de uma delegação, porque tem que fazer toda uma depuração psiquiátrica, médica, para ver se realmente é um caso de possessão e assim por diante. Só que existe o carisma. O carisma nem sempre coincide uma coisa com a outra. Vou contar um caso. Na década de 70, foram retiradas as faculdades dos exorcistas de São Paulo. Uma senhora, muito católica, tinha ficado viúva aos 23 anos de idade, até hoje no Cajú, muito velhinha já, já tem 90 anos, ela começou a manifestar o carisma de libertação. Mas, inclusive, de uma forma muito inusual. Por quê? O carisma dela é assim. O diabo não consegue ficar escondido. Ela provoca a repulsa. Então, por exemplo, ela ia no supermercado, as pessoas ficavam possessas. Ele ia visitar alguém em casa, a pessoa ficava possessa. Alguém que me dava lá na rua, ficava possessa. Então, era um negócio assim. Ela ficou com medo. Ela falou assim, será que o problema não sou eu? Porque ela começou a imaginar que o problema era ela. Na época, inclusive, foi um pastor que ajudou a entender que existia um carisma de exorcismo, um carisma de libertação, que ela tinha esse carisma. E, de fato, ela começou a exercer esse carisma de uma maneira muito forte. É uma pessoa que eu conheço que mais possuou demônio na vida, sendo leiga, não sendo sacerdote. Expulsava demônio, assim, que nem mosquito. Uma coisa inacreditável. E o que acontece? Ela foi desenvolvendo um entendimento sobre libertação que é muito interessante. Que é a relação entre libertação e cura interior. Mas ela foi aprendendo isso na marra, na prática. Não foi ninguém que ensinou isso para ela. Bom, ela escreveu alguns livros sobre isso, ela explicou um pouco como isso funciona, etc. Depois, de muito tempo, eu vi que, por exemplo, tem um pastor na Itália, que tem um ministério de libertação muito interessante, e que as ideias coincidem. Mas os dois aprenderam pela experiência. Interessante isso. Quer dizer, não houve uma doutrina anterior. Eles foram aprendendo, digamos assim, na marra. Mas o fato é que, hoje eu noto que nós temos uma diminuição de manifestações demoníacas. Na década de 90... A gente tem a mesma observação, né? A gente já conversou sobre isso. Na década de 90, era um negócio inacreditável. Somos alvorates e a gente que manifestava demônio. Hoje não tem mais isso. Uma frequência que havia antigamente. E não me parece que a atividade diabólica... Jamais. Diminuiu. Jamais. Pelo contrário. Ela aumentou. Ou seja, na minha opinião, está acontecendo alguma coisa um pouco errada com a igreja. E, portanto, a ação maligna está atuando de uma maneira um pouco mais discreta e talvez mais eficaz. Talvez a nossa luta, como o Paulo disse em 2 Coríntios 10, a ênfase da nossa luta seja mais aqui na fortaleza da mente do que nas manifestações visíveis. É claro. E você tem trabalhado também nessa área, né? Também. Moral, do evangelho, quanto à hypergrace e tudo isso aí, né? Tudo. Porque, veja, o que adianta você... A Bíblia é muito clara, né? Quando a gente lê Apocalipse 12, o que diz lá? Que apareceu um dragão com sete cabeças, dez chifres enormes, que com um rabo ele expulsou um terço das estrelas do céu, quer dizer, que é um monstro. Mas diz lá, ele é a primitiva serpente. Ou seja, aquela cobrinha virou um dragão. E um dragão com muitas cabeças, que atua mediante sofismas, mediante o espírito de engano. Paulo fala disso. Sim. Tanto na primeira, sobretudo na segunda 2 Coríntios. Com um espírito que cega o entendimento das pessoas. E que faz as pessoas estarem, digamos, no caminho da introjeção de um psiquismo diabólico. Que os impede de contemplar a glória de Cristo. Se a conversão, no Novo Testamento, é metanoia, quer dizer, é uma mudança de pensamento, existe também uma espécie de metanoia do demônio. Quer dizer, a pessoa passa a pensar como um diabo. Ok. Jesus fala disso no capítulo 8 de São João, quando ele diz que ele é o pai da mentira. Porque as estruturas do engano acabam fazendo a pessoa se tornar um, digamos, um reprodutor da mentira do diabo. E aí ela não precisa nem estar possuída. Não precisa nem estar possuída. Porque a mentalidade dela já é fazer aquilo. Às vezes ela fica possuída quando ela começa a se converter. Porque ele percebe que está perdendo, então ele toma o controle e a máscara cai. Isso eu já vi acontecer várias vezes. Mas a luta contra a mentira, para nós hoje em dia, é a mais necessária. A gente interrompeu, você ia falar do Tomás de Aquino? Não, eu ia dizer só que Tomás de Aquino, ele fala que existem três graus de glória no céu. Uma é a dos mártires, outra é das virgens e a outra dos doutores, dos pregadores. E ele diz que a dos pregadores é maior. Por quê? Porque as virgens venceram a carne. Os mártires venceram o mundo. Mas os pregadores venceram o demônio, que é o pai da mentira. Então é interessante isso, porque você vence o diabo, não simplesmente pelo rito de exorcismo, por uma oração de libertação, mas pela pregação da verdade, que expulsa as trevas do erro, a renovação da mente, como diz Paulo em Romanos. Porque é terrível alguém viver em trevas, mas é terrível você pensar em alguém chamando as trevas de luz. Exatamente, que é o que está acontecendo hoje, é o padrão do Isaías 5. Estão chamando o mal de bem, o bem de mal, a luz de trevas, as trevas de luz. E as pessoas estão totalmente enganadas e seguindo tudo isso como se fosse uma coisa maravilhosa. Antes, eu quero entrar nesse assunto até da teologia da moral. Mas você citou na sua fala que, em algum ano, parou as escolas de exorcismo. Então havia uma escola para formar o exorcista. É, mais ou menos. Mais ou menos? É. Na Idade Média se chamava Ars Exortizandi, a arte do exorcismo. Ok. Então havia estudos. Eu tenho, por exemplo, um livro em casa do padre Jirolo Momengi, que recolhe toda a tradição medieval sobre exorcismo. Uma coisa interessantíssima. É um estudo muito interessante esse. Porque era um compêndio da arte exorcística. Isso era ensinado, digamos assim, por uma tradição oral. Por quê? Porque você tem que aprender na prática. Não é uma coisa que você... Então, isso que eu ia te perguntar, né? O que há na escola de exorcismo, né? Isso. Como é que aprende isso? Só que o que aconteceu? Depois da década de 60, meio que isso foi interrompido, porque o cientificismo entrou muito. Então, psicologismo, né? Todo mundo começou a achar que não tem mais demônio, que é tudo psicológico, não sei o quê, não sei o quê. Então, meio que pararam de formar exorcistas. Mas havia um exorcista que morreu há pouco tempo, que eu conhecia, era amigo, o padre Gabriele Amorti, que foi discípulo do grande exorcista passionista de Roma. Esqueci agora o nome dele. Então, ele relançou o tema. Então, ele lançou um livro na década de 90, muito interessante, que meio que quebrou a espiral do silêncio sobre o assunto do exorcismo. Então, hoje, existem cursos internacionais de exorcistas. Uma vez eu li, em algum lugar, que aquele filme, Exorcismo de Emily Rose, foi inspirado num exorcismo real que, teoricamente, deu errado, que teve um julgamento, que o padre foi a julgamento, e depois desse julgamento meio que teve um pessoal... Isso é verdade? É verdade. Isso foi na Itália? Não, acho que foi nos Estados Unidos, tenho impressão. Não, não, na Alemanha. Na Alemanha. Annelise Michel, é o caso, né? Que é uma moça que ficou com uma possessão, só que se confundiu no caminho dela o caminho, digamos, da possessão e uma espécie de vocação expiatória que ela tinha. E aí, no final, ela morreu. E aí rolou o julgamento. E aí rolou o julgamento, etc. Mas aí rolou um apedrejamento social também. Sim, um apedrejamento social. Mas Deus se serve de tudo isso para quebrar a barreira. Porque, vocês imaginem, naquelas décadas, falar de exorcismo era como falar de um negócio já ultrapassado. É mesmo. Os exorcismos foram gravados da Annelise Michel, que é realmente muito impressionante. Inclusive, no filme, o exorcismo de Emily Rose, no julgamento, quando solta a fita, a fita do... Segundo o que eu li, a fita, o áudio é o original. É, exatamente. E aquilo começa a circular. Então, o tema... Imagina. Volta. A fita, a gravação começa a circular. Porque, naquelas décadas, os teólogos estavam dizendo que não existe mais inferno. Se existe, está vazio. Entendi, entendi. O diabo não pode agir. Não existe ação demoníaca. Então, quer dizer, Deus se serve de alguns escândalos para fazer, digamos assim, com que aquela espiral do silêncio seja quebrada. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica antes de você falar na questão moral. Só um pouquinho. Você estava falando sobre sofismas, falso evangelho, mentira. E, dentro do mundo evangélico, vamos dizer, hoje a gente sofre com hipergraça, falso evangelho, a deturpação do evangelho, que vai legitimizar uma conduta moral que não é bíblica. Como, a pergunta é, isso também acontece dentro do mundo católico? Tem pessoas, tem teólogos católicos defendendo a hipergraça? Ou se isso, na tua visão, é uma questão mais evangélica? Ou se é só nós? Não. Mas, assim, a hipergraça como tal é um fenômeno mais evangélico mesmo. Só que existe uma teologia moral liberal que, por exemplo, desmistifica o pecado, que naturaliza a graça, numa linha de... Uma certa anistia para os comportamentos ilícitos. Essa seria a palavra. Bota tudo na conta da cruz e vamos para frente. Isso. E isso é um absurdo. Só que há uma diferença de ênfase. No caso da hipergraça, é como se a pessoa aceitasse Jesus como salvador, mas não como senhor. Ok. Ou seja, ele não é só o meu salvador. Não. Ele é meu Kyrios. Relato. Meu dono. O Novo Testamento é claro. E ele salva sendo o senhor, né? Exatamente. E quando a salvação como consciência entre mim, não pode haver convivência com o pecado. E é uma experiência, assim, real. A gente vê isso na vida de todos os santos. De todos os homens e mulheres de Deus ao longo da história. Eles foram aprofundando a consciência de pecado e entraram num nível de arrependimento muito profundo. Até os pecados mínimos começaram a incomodá-los. A incomodá-los porque eles eram chamados para uma comunhão maior com Deus. e um nível de humildade maior, um nível de entrega, de despojamento, de pobreza, de abandono nas mãos de Deus, de viver de fé. Todos os homens e mulheres de Deus passaram por essas experiências de purificação pelas quais eles foram se tornando homens espirituais. Agora, qual que é o jeito de se impermeabilizar para ser um homem espiritual? Esse tipo de doutrina. que diz, não, a cruz é um verniz para que eu continue no pecado. Era uma salvação só escatológica. Ela não é uma salvação histórica. Entendi. Quer dizer, Jesus vai me salvar no fim dos tempos e, como o sucedâneo da transformação que ele quer fazer em mim, inventa-se uma noção falsa de amor. Vejam, um teólogo católico muito renomado, chamado Garrigo Lagrange, eu lia um parágrafo dele que me deixou muito impressionado. Ele disse assim, assim como falsificar uma moeda de grande valor é mais grave do que falsificar uma moeda de baixo valor, a mais grave falsificação dos tempos modernos é trocar o ágape do evangelho pela filantropia humanista. O que estão fazendo hoje na Igreja Moderna? Eles estão chamando de amor a aceitação humana. Só que o ágape do Novo Testamento não tem nada a ver com isso. O ágape do Novo Testamento, primeiro, ele é sobrenatural. É Deus que derrama nossos corações. Como diz Paulo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, não é algo meu. Divino. É algo divino. É algo, portanto, que é espiritual. É algo, portanto, que me tira do domínio da escravidão da carne. Que, obrigatoriamente, me leva para uma dimensão que é a melhor dimensão que existe para o ser humano, que é a da comunhão com Deus no Espírito. Agora, se eu vejo uma pessoa atolada na carne, se eu vejo uma pessoa infeccionada de pecados carnais, e eu não tenho a caridade, eu não tenho o ágape de chegar nessa pessoa e dizer, meu irmão, vamos sair disso. Eu vou te ajudar. Está errado. Vamos nos entregar a Cristo de verdade. Vamos orar. Se eu não tenho essa caridade, eu simplesmente não estou no amor do Novo Testamento. É uma outra coisa. falsificou-se o amor. Então, esse é um tipo de luta que você, como sacerdote católico, também está totalmente inserido como qualquer pastor evangélico. O tempo todo. O tempo todo. Porque, hoje em dia, parece que amar é simplesmente você. Eu até preguei esses dias num ajuntamento que nós tivemos em Mato Grosso do Sul que hoje nós trocamos a conversão pela aceitação. E as pessoas, se elas quiserem, elas sempre encontrarão uma teologia adaptada para o seu pecado. Agora, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Novo Testamento. Isso é humanismo, aliás, de muito baixo nível, porque os pagãos, até os pagãos, tinham certa virtude. Quando Paulo escreve a primeira aos Coríntios, lá no capítulo 6 ou 5, não me lembro, acho que 5, quando ele denuncia o incestuoso, ele fala, nem entre os pagãos se faz isso daí. Porque os pagãos, eles tinham um certo apreço, os epicuristas, etc., pela sobriedade, um certo apreço pela vida austera, pelo sacrifício, pela castidade. Tinha em conta isso. Agora, os cristãos de hoje estão piores do que os pagãos do passado. o que nós estamos vivendo não é um retorno ao paganismo, é um retorno à barbárie. É uma coisa pior do que o paganismo. E as pessoas acham que simplesmente você joga o evangelho por cima disso com o açúcar de confeiteiro e que tudo vai ficar santificado. Não vai. Não vai. Porque é o que diz Jesus, não é? Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso fazer. Eu tenho que tê-lo como Senhor mesmo. E eu mostro quem é o meu Senhor não pelo que eu digo, mas por quem eu sirvo. É, porque não poder servir a Deus e ao dinheiro. A Deus e a mamão. Se você serve a Deus, então você está mostrando com obras que você está realmente ali debaixo do discipulado de Cristo. Se não é como você está servindo a você mesmo. Muito forte. e nisso entra, então, esse doutorado que você fez, Teologia da Moral. O que é esse termo? Teologia da Moral? É, Teologia da Moral é uma área da teologia que se ocupa dos comportamentos humanos enquanto ordenados à vida eterna. Quer dizer, existem determinados comportamentos que estão, digamos assim, destinados, eles nos levam à salvação e determinados comportamentos que bloqueiam o caminho da salvação. o caminho da graça na nossa vida, que é o pecado. Então, grosso modo, a Teologia da Moral estuda isso daí. Legal. E como é que foi? Por que esse doutorado? Como é que foi a escolha desse tema? Me mandaram estudar isso e eu estudei. Simples assim. Eu queria estudar a Bíblia, eu queria estudar outra coisa, mas acabei estudando a moral. E gosto. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente avançar. como é que é a hierarquia na Igreja Católica? Lá do início, na Igreja Evangélica, você vai se tornar ali um diácono, daqui a pouco você vai ordenar da pastora e tal. Então, tem uma certa hierarquia ali, cada tradição tem uma, mas como é que é a hierarquia ali? A Igreja Católica, ela funciona do seguinte modo, você tem três ordens que são básicas, o diaconato, o presbiterato, que sou eu, sou presbítero, sou padre, padre e presbítero, é a mesma coisa. E você tem o bispo. Acima do bispo, digamos assim, os rangos, como se diz em espanhol, os níveis hierárquicos, eles são só títulos. Então, por exemplo, o bispo de uma arquidiocese é um arcebispo. O que é uma arquidiocese? É uma metrópole. Então, todas as dioceses em torno, se remetem a ela. Ele tem uma primazia. Mas é só o título. Aí a roupa é púrpura. Tem um que a roupa é púrpura. Sim, é o bispo. A roupa é púrpura. Depois, aqueles que aconselham o bispo de Roma, o papo é o bispo de Roma. Aqueles que aconselham o bispo de Roma no governo da Igreja Universal são chamados cardeais. A palavra cardeal vem de cardo, em latim, que significa dobradiça. Quer dizer que dali se desdobra. Mas o cardeal tem que morar em Roma ou ele pode morar em qualquer lugar do mundo? Não, pode morar em qualquer lugar do mundo. É convocado quando há alguma necessidade. E é esse colégio, digamos assim, que elege o sucessor do bispo de Roma. Então, é relativamente simples. Sim, sim. Então, você tem o diácono, o presbítero, o padre, e o bispo. Mas o padre que é responsável pela paróquia... Sim. E o bispo, ele é responsável... Pela diocese, que é um conjunto de paróquias. Tá. Então, ele é um supervisor ali das... Entendi. Exatamente. Muito legal. Só que é interessante, porque como nós cremos que o diácono, ele não é sacerdote. O sacerdócio é conferido ao presbítero e, obviamente, ao bispo. Ele tem a plenitude. Então, o diácono, ele acaba sendo o seu ministério auxiliar. Que auxilia ali na paróquia em todo o serviço ministerial que tem ali. Quando existe, sim. Entendi. Muito bom. Agora, o seu interesse, quando a gente fala do seu nome, muita gente começa a falar sobre o assunto da ideologia de gênero, que foi um tema que você trabalhou bastante e isso está ligado à teologia moral? Veio antes? Como é que é esse tema? Veio depois. Veio depois. Então, o que acontece? Eu chego de Roma em 2012. Meu projeto é dar aula. Só que, em 2013, aparece a ideologia de gênero no projeto de lei do Plano Nacional de Educação. E ninguém tinha estudado o assunto. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar. Então, eu já tinha estudado um pouco isso em Roma. Ok. E depois fui aprofundando. Então, li uma bibliografia pesada acerca desse assunto e comecei a dar palestra sobre isso e também a ir à Brasília para convencer os deputados, etc., a rejeitar. Como é que foi essa ponte? Como é que você chega em Brasília? Como é que funciona? Dando a cara. Simplesmente fui. E alguns abriram a porta para você? Geralmente abrem. Eles querem conversar, etc. Eu comecei a explicar e no Brasil inteiro a gente começou a falar sobre o tema da ideologia de gênero a partir daí. E a coisa, graças a Deus, foi uma grande vitória. O Brasil foi o primeiro país que disse não à ideologia de gênero. Se eu puder explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, porque acho que o termo, todo mundo já ouviu, mas o que seria ideologia de gênero? O que as pessoas acham que é ideologia de gênero não é o que realmente é a ideologia de gênero. Aqui já começa a confusão. Por quê? Por exemplo, hoje nós vemos pessoas da chamada comunidade trans que, digamos, se apropriaram da noção de gênero para usá-la como um escudo. Então, eles dizem, olha, as teorias de gênero nos visibilizam, nos tornam pessoas, digamos assim, contempladas pela sociedade. Só que esse é um grande engano da comunidade trans e de todo o movimento LGBT. E é um engano muito grande de todos eles. Por quê? Porque eles não estudaram de verdade as teorias de gênero. A principal autora sobre o tema da ideologia de gênero é a Judith Butler. Mas a Butler tem que ser bem lida. Você tem que ter um background filosófico bom para entendê-la. Por exemplo, se uma pessoa não conhece... Cai de paraqueras ali e não vai... É, se ele não conhece Hegel, se ele não conhece Derrida, se ele não conhece Foucault, a Butler vai se tornar incompreensível para essa pessoa. Por isso nós temos o nosso salvo. Exatamente. E o que acontece? Esses filósofos, por exemplo, o Hegel é um filósofo dificílimo de assimilar. Ele é uma espécie de mata-burro. Quando a pessoa se confronta com Hegel... Desiste ali. Desiste ali, porque é um filósofo muito difícil. E a Butler diz isso num livro dela anterior ao grande livro Problemas de Gênero, que foi o que criou a teoria de gênero. Um livro chamado Subjects of Desire. Ela diz que a missão filosófica dela é concluir o que Hegel começou e libertar o desejo da razão. Essa que é a tarefa filosófica dela. Quer dizer, o desejo não pode estar controlado pela razão. Ele tem que ser solto para que ele depois construa uma racionalidade nova. Uma nova razão. Só que isso é uma loucura, porque isso é soltar o Leviatã. Quando, na primeira de João, ele diz que quem é amigo... Quem é amigo do mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo é, ele diz no grego, epitimia da sarkos, epitimia dos olhos, of talmo, e soberba da vida. Epitimia é desejo. É o foco sobre o desejo, o desejo animal. Então, mesmo, por exemplo, filósofos mais secundários como Hobbes percebiam que o Leviatã do desejo precisava ser controlado. Porque se o desejo fica desorientado, se ele não é, de alguma maneira, disciplinado, ele verga o homem. E o homem se animaliza. Bom, então, ela escreve Problemas de Gênero. E qual é a proposta da Butler em Problemas de Gênero? É a desconstrução da ideia da identidade. Ela diz isso. Ela diz, se não me engano, está na página 56 da tradução brasileira do livro dela. Ela diz que não existe um ser por detrás do fazer. ou seja, por detrás da performance de gênero, não há alguém. A performance é tudo. Então, vejam, ela diz, na introdução do livro dela, que a noção de gênero que ela apresenta é um pré-requisito metodológico e normativo, e um objetivo político. Quando ela diz que é um pré-requisito metodológico e normativo, ela já está dizendo que ele não está sujeito a uma análise crítica, porque é um pré-requisito. Então, é uma ideia que é tomada como um princípio universal a partir do qual você vai estabelecer normas e políticas, sem que esse princípio tenha sido anteriormente criticado. Então, de fato, as pessoas não conseguem entender muito bem o livro da Butler porque ela está escrevendo para a gente doutrinada. Ela não está escrevendo para convencer ninguém. Entendi. Ela já parte daquilo como se fosse um princípio auto-evidente, mas não é um princípio auto-evidente. Quer dizer, a ideia de que não existe alguém por detrás da performance de gênero é uma loucura e que não existe uma estrutura básica que, de alguma maneira, condiciona aquela performance é outra loucura. Então, o que o pessoal do movimento LGBT agora é LGBTQIA+, e não, parece que você tem um P agora, né? LGBTQIAP+, o que eles não entendem é que essa letrinha Q, Queer, dissolve todas as outras. Por quê? Porque o que o movimento Queer faz é implantar na prática a ideia do gênero. Ou seja, o que é ser Queer? Ser Queer é ser, é supor que não existe um normal, ou seja, um jeito humano de ser, um jeito dado pela constituição biológica, psicológica, masculina e feminina. Que o correto normal é não ter pauta, é ter um tipo de personalidade errática. Então, isso acaba com todas as demais letras. Porque se você para pensar com isso, por exemplo, o que é um homossexual? É um homem que gosta de outro homem. Mas se o homem não é homem e o homem não é homem, acabou o homossexual. Acabou a lésbica. Acabaram as outras identidades. essas identidades não existem. Tudo que existe é uma performance errática que não tem estabilidade. Esta é a noção de gênero apresentada pela Butler e que tem variações em outros autores. Mas são modos diferentes de dizer a mesma coisa. Então, quando as pessoas abraçam esse tipo de coisa, em geral, elas não entendem isso. Elas acham que é uma luta pela igualdade, é um jeito de proteger as pessoas que são vulneráveis na sociedade, é um modo de você ter uma educação inclusiva. Ou seja, elas estão levantando bandeiras que todos nós defendemos. Porque a Bíblia vai proteger. Eu sou a favor de uma educação inclusiva, eu sou a favor de que se defendam as pessoas vulneráveis, eu sou a favor de que ninguém seja discriminado e a gente procura viver assim. Mas, eles estão usando esse envelope dessas bandeiras com boa fé para que uma ideologia, porque isso é uma ideologia quando você tem uma ideia que não é analisada criticamente e que ela é erigida como um princípio a partir do qual você vai recalcular toda a realidade, aí você tem uma ideologia. Ideologia é exatamente isso. Entendi. Então, por exemplo, o pessoal diz que não existe ideologia de gênero que a ideia de ideologia de gênero é uma fake news. Bom, a ideia de que não existe uma ideologia de gênero é que é uma fake news, basta ler o livro da Butler. Mas, tirando a questão espiritual da coisa, as conversas que você teve em Brasília, o que você percebeu, o que está por trás das pessoas que redigiram essas leis? Você acredita que eles estavam pensando exatamente nisso ou tem uma outra agenda da... Não, o problema é o seguinte, existe uma burrice enciclopédica... Essa frase é muito boa, vamos guardar. ...no pessoal. Guarda essa expressão, Brasil. Mas, vejam, há um livro que chama-se Pós-intelectualismo e Democracia, em que o autor diz que a democracia está indo para o ralo, no início, no livro da década de 80, porque as pessoas perderam o intelectual... Elas não são mais intelectuais, então elas leem e não entendem. Eu vejo que isso é real. Eu faço, às vezes, uma postagem de Facebook dizendo uma coisa e a pessoa entende exatamente o contrário ou imagina uma coisa que eu não disse. Uma loucura, as pessoas não sabem mais ler. Esse problema não está apenas nas classes baixas da sociedade, está também nas classes altas. Sobretudo quando você tem, diante de si, teorias de uma complexidade filosófica muito grande. E, portanto, as pessoas que estão enxergando tudo e que conseguem, digamos assim, ubicar, localizar aquela teoria dentro do aspecto mais geral das filosofias, elas ficam, muitas vezes, quase que ilhadas e você precisa vencer essa barreira e ir lá e falar com essas pessoas. Então você tem, digamos assim, uma burrice extrema com uma malícia de alguns agentes que introduzem essas ideologias de maneira sorrateira. Se vocês lerem o livro da Dio ou Larry chamado The Gender Agenda, há um condensado dele em português na internet, ela explica como que a ideologia de gênero entrou na Conferência de Pequim em 1995 sem que ninguém percebesse. a palavra gênero foi inoculada nos documentos da Conferência da ONU sobre as mulheres em Pequim e ela foi explicada 12 anos depois na Conferência de Og e a Carta na Indonésia. É ali que a coisa fica clara, mas ela foi semeada em 1995 para ser explicada em 2007. Então, quando você tem uma burrice monumental e uma malícia erudita como essa, então você tem aqui a química necessária para você perder tudo, jogar tudo para o espaço. Ou seja, a sorte dos barbarizadores é que está todo mundo muito burro, então eles conseguem fazer e ninguém percebe. Entendi. Eles confundem as pessoas. E essa coisa da ideologia de gênero, de dizer que não existe uma identidade, que a identidade é só um nome, isso se tornou um modo de pensar. Por exemplo, existem palavras que são uma espécie de talismã, que elas transfiguram o seu contrário. Então, você consegue criar uma ditadura e chamá-la de democracia. Prender pessoas, silenciá-las, caçar direitos políticos, invadir as liberdades individuais, destruir garantias constitucionais. Você consegue fazer tudo isso, que são atos ditatoriais, dizendo que você é democrata. Isso é gênero. O mecanismo de gênero está por trás disso. Entendi. Ou seja, a ideologia, ela é apenas um produto exterior de um modus pensandi, de um jeito de pensar que foi introjetado nas pessoas. Isso é introjetado nas faculdades, isso é introjetado nas escolas. As pessoas vão fazendo o contrário do que elas estão dizendo, crendo que estão fazendo o que estão dizendo, e não se dão conta disso. E vão entrando em uma espécie de histeria moral que os vai conduzindo cada vez mais longe, mais longe, mais longe. E o que falta é a gente que estude, que explique claramente a incoerência, a falta de lógica que está presente aí. E esse foi o seu trabalho, a sua missão indo ali para Brasília? Foi, depois do Brasil inteiro. Depois do Brasil inteiro. Quer dizer, desmascarar a ideologia, fizemos isso. Olha, nós tivemos... E como? Como é que você fazia? Palestras. Palestras. Palestras, 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 incansavelmente. Chegou uma hora... Bom, hoje eu nem aguento falar mais desse assunto, porque eu tive que estudar tanto e dar tantas palestras sobre esse assunto que eu peguei abuso. Quando veio a pandemia, o pessoal descobriu que eu sabia pregar, porque, antes disso, era só gênero, aborto, esses temas mais pesados. Entendi. E aí você foi ao Brasília falar com o pessoal lá e depois saiu rodando o Brasil palestrando sobre isso para jogar luz nessa temática. Vocês vejam que nós conseguimos retirar a ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação e conseguimos que, nos planos municipais e estaduais, de 98% dos estados e municípios fossem excluídos. Então, isso foi uma grande vitória. Não é uma coisa qualquer. Você não considera que essa ação sua foi uma ação como de uma voz profética tocando os sistemas? do ponto de vista humano, sim. Quer dizer, a gente foi trabalhando por isso. Mas não fui só eu. Quando você fala gente, é quem? Muita gente. Porque o tema se, entre aspas, vulgarizou, no sentido próprio da palavra vulgar, quer dizer, se popularizou. Por exemplo, eu escrevi uma entrevista chamada Caindo no Conto do Gênero, de duas páginas. Esse negócio foi multiplicado como água por todos os lugares. O que eu expliquei era uma espécie de catecismo sobre gênero. Esse negócio foi por todos os lados. Eu dei palestras sobre gênero, por exemplo, para conferências de pastores. E, a partir dali, eles começaram a falar sobre isso. Mas não fui só eu. Teve muita gente que começou a se empenhar nisso também. Então, eu não quero monopolizar e dizer que eu sou o herói. Não. Tem muita gente que fez isso também. Mas, assim, o gênero é uma ideologia que, possivelmente, agora, inclusive, vai ganhar maior expressão política. Mas existem outras que são tão perigosas quanto e para as quais nós estamos menos preparados. Sim. Eu vi um... Guilherme, Guilherme de Carvalho me disse uma vez que a ideologia de gênero acaba sendo assim a ponta da lança, a ponta do iceberg para o que eles estavam chamando de... Vamos ver se eu sei dizer, porque é sempre complexo os nomes aqui. Mas era deísmo moralista terapêutico. Sim. dessa visão de um Deus que deu corda no relógio e saiu e agora as coisas acontecem de forma natural. Existe esse Deus, muitos não vão negar, existe, mas ele está lá e a gente está aqui vivendo a nossa vida e aí é um convite a começar a questionar tudo, né? Questionar tudo, tudo, tudo. E aí entra também no... Vou questionar a minha masculinidade e tal, mas se você começar a olhar, como você disse, ter uma mentalidade, né? De não querer um senhor, né? Sim. Se a gente for remontar filosoficamente até as causas, nós vamos chegar no século XIII, o surgimento do nominalismo. O nominalismo é a filosofia que nega a existência da essência. Isso aqui não existe, não existem essências. O que existe, a essência seria apenas um nome. Então, por exemplo, um cachorro e outro cachorro não são uma espécie, são dois indivíduos autônomos e o que os une é apenas o nome, eles têm semelhanças apenas, eles não compartilham a mesma espécie, né? Porque a essência, segundo eles, não existe. Isso vai se sofisticando nas filosofias posteriores, vai ganhando mais corpo, etc. Agora, é interessante o background filosófico do essencialismo, aliás, do nominalismo. Por quê? O que eu vou dizer aqui é um pouquinho... Sim, talvez seja uma novidade para algumas pessoas, mas o nominalismo entra no Ocidente através da filosofia islâmica. E a filosofia islâmica é aquela que rompe a unidade analógica que existe entre Deus e as criaturas. Por quê? O credo islâmico professa Allah é Deus e Muhammad, o Maomés, o profeta. Então, você tem duas ordens totalmente distintas. Inclusive, Allah não está condicionado nem pelo seu intelecto. Porque, segundo essa teodiceia, segundo essa visão de Deus, se ele estivesse condicionado pelo seu intelecto, ele não faria o que ele quer. Então, ele estaria limitado. Então, como a onipotência é maior do que a onisciência, eles colocam a onipotência sobre a onisciência, então, para ser totalmente limitado, para ser um Deus todo-poderoso, ele não pode estar condicionado sequer pela sua lógica. E, portanto, a criação não tem uma relação participada de Deus. Rompe essa, portanto, rompe a analogia entre Deus e as criaturas. Quando eles criam essa cisão, então, começam a surgir estranhezas desse tipo. Então, na verdade, o erro originário começou ali. E ele começou a se desenvolver no Ocidente. Nós estamos colhendo as consequências disso. O fato do Ocidente estar sendo islamizado não é um acidente de percurso. Ele, digamos assim, antes de ser islamizado, ele foi filosoficamente colonizado por ideias islâmicas que, germinadas ao longo dos séculos, vão produzindo seu fruto. Então, por exemplo... Tem um terreno fértil para isso. O Corão, ele manda coisas distintas. Ele manda coisas contraditórias. Quem é que decide? É a circunstância. Quer dizer, não há uma moral estabelecida, vinculante, de maneira unívoca. O cristianismo não tem nada a ver com isso. Porque, vejam, o pai gera o filho. O filho é o logos. Ele é o intelecto em Deus. E do pai e do filho procede o Espírito Santo, que é a vontade em Deus. Então, há uma ordem. Deus não é anárquico. A trindade possui uma ordem. O pai é o princípio, o princípio sem princípio, e também não é um princípio cronológico, porque os três são eternos. Mas ele é o princípio, o filho é o logos do pai, e o Espírito Santo é o amor entre o pai e o filho. Então, é a tendência de Deus para Deus. De certo modo, esse tipo de filosofia só pode surgir porque ele rompe, inclusive, a ordem em Deus. Então, ele passa a ser uma pulsão de vontade pura, que não está orientada pelo intelecto. O que a Butler disse? Que ela quer libertar a vontade do intelecto, as paixões do intelecto. Ou seja, sem que ela perceba, ela está criando uma espécie de imagem de Allah na cultura contemporânea. Exatamente aquilo que... Só que o Allah não está lá. O Allah agora é o fulano. É uma versão dos sereis como deuses assim, hipersofisticada. Entendi. Exatamente aquilo que Paulo fala sobre o juízo de Deus, Romanos 1, de entregar aos homens as suas próprias paixões, os seus próprios desejos. Você imagina isso de forma global. É caos. Institucionalizado. É caos. Porque, se você quiser educar alguém e, se você quiser dizer, olha, você não pode seguir os seus desejos, você tem que colocar uma ordem, você tem que saber o que você quer, para onde você está caminhando, que sentido você quer dar para a vida. Isso é entendido como autoritarismo, como absolutismo, obscurantismo, como um jeito pouco democrático de encarar a vida. E qual é o ensino que seria um antídoto a isso? Qual é o discipulado que tem que ser feito que combate isso? Bom, eu acho que existem duas ordens... Não tem combate, muitas vezes, não deixa entrar, né? É. Eu acho que existem duas ordens aqui de ações, digamos, de pedagogias, né? Primeiro, é o discipulado mesmo. A pessoa tem que se converter, se entregar a Deus e se deixar formar... Ação do evangelho gerando vida nela. Exatamente. Agora, eu também tenho que devolver ao indivíduo a posse da sua inteligência. Porque o que acontece? As pessoas, elas alienaram a sua inteligência. Então, elas dizem apenas o que a televisão diz, o que... São ecos, né? Os trend topics do Twitter dizem, etc. Elas repetem, replicam, elas enxergam o mundo a partir das lentes da oficialidade. Então, devolver ao homem a sua própria inteligência hoje é uma missão quase que evangelística também. Fazer o fulano pensar, ele olhar o mundo de uma maneira crítica. O que seria feito na prática? É um treinar esse aspecto analítico. Sim, mas dizer de uma maneira ainda mais precária. Ensinar a ler. Ok. Ler mesmo. Ler. Aprender a ler. Quando é que eu sei que eu sei ler? É quando, por exemplo, eu pego um poema de Camões e eu entendo. Ok. Quando eu pego um Camilo Castelo Branco, que é o maior prosador da língua portuguesa, entendo. 99% das pessoas não conseguem ler o Camilo Castelo Branco sem ter um dicionário do lado. Não tem cultura literária. Não é letrada. Então, o primeiro nível da devolução da inteligência é o que a gente chama de letramento. Então, as pessoas têm que ser capazes de ler. A partir do momento que elas forem capazes de ler e entender, a coisa muda. Eu estava vendo o currículo de um seminário na década de 40. eu fiquei impressionado. Pena que eu não trouxe o livro aqui. Mas, assim, eles estudavam, tipo, sete idiomas e tinham que traduzir poeticamente as poesias, por exemplo, do alemão para o português, isso rapazes de 15, 16, 17 anos. As aulas eram dadas em latim. Eles tinham que ler os clássicos em latim, desde Virgílio, Tito Livio, essas coisas, até os clássicos gregos, Homero, etc. Eles tinham que saber todas as artes liberais assim como requinte. A lógica retórica, a música, a música própria do país, a corografia própria brasileira. tinham que conhecer a matemática, a álgebra, a geometria, a trigonometria, tudo isso. Quer dizer, era um acervo de conhecimentos que formava homens como de uma cultura humanística elevada. Se vocês pegarem o currículo da Universidade de Yale, saiu, inclusive, um livro recentemente chamado 1858, que era o currículo da Universidade de Yale, então, os alunos normais tinham que saber hebraico, aramaico, grego, latim, as línguas clássicas. Tinham que ler os clássicos, entendê-los. Então, devolver ao homem a inteligência é isso. O que eu vejo hoje é que há muitas pessoas na igreja que elas meio que batizam a própria ignorância e que vivem, digamos assim, de migalhas, de algo que um outro disse, mas que não desceram as profundidades. Então, hoje, nós precisaríamos ensinar o cristão a recobrar a posse das suas próprias capacidades cognitivas. Isso, sim, pode trazer uma melhora para a sociedade de uma maneira geral. Quando o cristão for mais inteligente que o pagão, ele vence. Entendi. Que o senhor nos ajude. Agora, vou mudar a nossa temática aqui. Como é que é a visão da questão da... Um tema muito que a gente fala muito na Igreja Evangelha que é a vida devocional. A nossa devoção ao Senhor fala muito da nossa vida no secreto, fazendo referência a Mateus 6,6. Eu queria começar comentando como é que é a sua vida devocional. Você tem essa prática diária, você reserva um horário, um tempo. Eu ouvi você falando ali, eu estou ali em Juízes, estou lendo Juízes, você tem esse costume de ler sequencial, como é que é? Bom, vocês sabem que para nós existem várias correntes de espiritualidade na Igreja, muitas. Então, tem, sei lá, desde as correntes mais antigas, por exemplo, a corrente beneditina, correntes um pouco mais próximas de nós, tipo, franciscana, dominicana, jesuítica, carmelita, enfim, há muitas correntes de espiritualidade que têm suas nuances próprias. Eu sigo a minha. então a minha tem uma certa complexidade. Então, por exemplo, diariamente... Qual que é a sua? A minha. Não, a minha é um misto. Ah, entendi. A sua é que ele criou. Josué Eduardista. Não, mais ou menos, não é bem isso. Eu estudei muito espiritualidade, muito mesmo. Então, todos os clássicos da espiritualidade, então, por exemplo, eu gosto muito de São João da Cruz, eu gosto muito da espiritualidade carmelita, então tem muitos traços ali da espiritualidade carmelita, mas tem outras também. Então, por exemplo, leitura bíblica é um negócio que desde... Desde antes de eu me converter, eu fazia. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu tinha nove anos de idade. E sempre gostei, sempre procuro ler a Bíblia todo ano e geralmente termino cedo, porque é uma prática que eu faço de noite. Então, antes de dormir, ali na cama eu vou lendo até o sono chegar. pelo menos uns cinco capítulos por noite eu leio. Tá. Depois, mas isso é uma coisa, digamos assim, meio... Paralela. Paralela. eu procuro fazer uma hora de meditação por dia, geralmente meia hora de manhã e meia hora tarde, celebro diariamente e comumo diariamente, portanto, depois faço minhas leituras espirituais, leio... O que são leituras espirituais? Livros de espiritualidade, sempre. E também leio o Novo Testamento de uma maneira contínua. Sistemática. Sistemática, que não é a mesma leitura bíblica. Tá. É um outro... É uma leitura sequencial que não para nunca. Você lê sempre em português ou você... Eu já li em latim às vezes... Eu estou muito numa vibe de pegar coisa grega. Então, eu pego interlinear, vou, etc. Depende muito, né? Mas, geralmente, ultimamente, eu tenho lido em português. Atualmente, eu tenho lido uma versão do Padre Matos Soares que é muito legal. É a que eu leio. Depois, existem outras práticas de piedade que a gente faz. Mas, eu acho que o mais caudaloso é o que a gente chama de meditação. Como é que é a meditação? Meditação é o esquema básico daquilo que a gente chama de Léxio Divina, né? Que é a leitura de um texto com a ruminação desse texto na presença de Deus e a contemplação. Que é um momento em que nós, digamos assim, comemos fé. Basicamente isso. Da onde os insights são produzidos, né? É. Mas, quanto mais você vai progredindo na meditação, porque essa é uma das coisas que as pessoas não conseguem, a oração do homem moderno é muito exterior. Então, ela está falando com Deus daqui para fora. Ela não tem profundidade, ela vai ganhando profundidade. Essa profundidade é o que faz a oração ter peso. Quer dizer, as dimensões do espírito vão crescendo dentro da pessoa. Então, a oração geralmente segue uma sequência no progresso da vida espiritual. A pessoa começa a orar e aquilo não traz muito efeito para ela. É como algo que está de passagem. Então, ela vai orando. É o que a gente chama de oração vocal na igreja. A pessoa vai falando com Deus, mas aquilo tem uma superficialidade muito grande. de repente, a semente cai e brota. É o que a gente chama de meditação. É quando você percebe que Deus está falando algo com você. Esse falando algo com você não significa necessariamente falar, falar uma expressão, uma locução audível. Esse falar é o que São João da Cruz chamava de amorosa notícia. Deus está agindo em você. Você começa a perceber isso. Só que, o que acontece? Que a maior parte das pessoas começam a orar, essa semente morre. Se ela persevera na oração, ela vai vingando. Ela começa a brotar. Então, ela percebe que ela precisa sair do bolicho das coisas externas. São os espinhos. quando ela tira os espinhos, então, ela passou da meditação para a oração afetiva e chega até a simplicidade, que é a oração de puro amor ao Senhor. Quando ela está pairando diante de Deus, amando-o e se preparando para que, então, ele infunda sobrenaturalmente a oração no seu espírito. perceberam que eu estou comentando a parábola do semeador. Então, a oração segue essa sequência, mas as pessoas geralmente ficam na primeira só, elas não vão aprofundando e, por isso, elas não ganham intimidade com Deus. Então, isso é o que a gente chama de oração, o que vocês chamam de devocional, que é a meditação. No fundo, é o caminho para esse crescimento interior que demanda muito de nós, porque você tem que fazer uma violência a si mesmo para excluir do seu coração tudo aquilo que não é Deus, para que ele vá ficando cada vez mais e ele tenha predomínio sobre os seus afetos, sobre os seus sentimentos, sobre tudo isso. E a gente está vivendo um aumento dos espinhos. Exatamente. A gente está vivendo um aumento da distração para que a gente fique sempre no superficial ali. É, por exemplo, o celular é espinho. Você está o tempo todo ali. O cara que não aprende a desligar o celular para orar, ele não vai conseguir. Modo avião. Modo avião total. Depois, espinho, muitas vezes, é o modo como a gente encara o trabalho. Quer dizer, rala, 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 e se preocupa apenas com aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo, e Deus ocupa na sua agenda um espaço muito curto e um espaço que, muitas vezes, concorre com muitas outras coisas. Sei lá, tem pessoas que aproveitam simplesmente para orar enquanto estão dirigindo. Colocam, por exemplo, um louvor e vão orando durante o tempo em que estão no trânsito. É ótimo isso, porque é melhor que ele esteja fazendo isso do que se ele estivesse escutando a Ivete, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Melhor. Porém, isso é superficial, não é? Porque se você não tem um confronto com Deus, em que você vai dizer para ele, olha, o senhor é tudo para mim, agora a minha atenção está totalmente voltada para o senhor. Eu não quero pensar no meu trabalho, eu não quero pensar nas contas que eu tenho para pagar. nem estar dirigindo, nem estar fazendo uma tarefa. Eu quero estar aqui contigo. E o segredo não é um momento, mas é uma disciplina. É uma disciplina. Porque nós podemos fazer isso em momentos, mas a chave desse aproximamento é a disciplina em perseguir e perseverar nesse processo. Então, sim, isso é tudo muito... Veja, as pessoas estão muito acostumadas a usar Deus como um meio para obter coisas. esse é o vício de todas as gerações. Então, eu quero Deus para ter uma vida boa, para ter saúde, para ter dinheiro. A base da idolatria, né? Exatamente. E eu não aprendo a ter Deus por Deus. Como fim, né? Como fim. E esse é o objetivo da oração, é que ele vá crescendo nos nossos horizontes de tal modo que ele seja tudo. Muito bom. Agora, uma outra temática que é muito cara para a gente, que é algo que a gente fala muito, e eu queria saber o que essa palavra remete, é discipulado. Qual é a visão de discipulado na Igreja Católica? É muito, é muito, muito deficiente. É algo em que nós precisamos crescer muito. A Igreja tem pedido isso. Nas últimas décadas, por exemplo, a Igreja tem falado muito sobre a evangelização, sobre aquilo que nós chamamos de anúncio querigmático. Vocês entendem esse linguajar? Não. anúncio querigmático seria o que vocês chamam de evangelismo. Ok. Que é o que transforma, daquela primeira transformação. Mas depois a pessoa precisa ser acompanhada, precisa ser discipulada. Como a tradição católica, desde o século V, pelo menos, ela não teve a necessidade de fazer discipulado, por quê? Porque as sociedades eram cristãs. então todo mundo já era meio que discipulado em casa. Entendi. Você aprendia os dez mandamentos em casa, você aprendia a horária em casa. Os costumes eram muito igual. Então, nós meio que perdemos essa capacidade. E estamos reaprendendo a fazer isso. Porque não tem como fazer discipulado para massa. O discipulado tem que ser individual. A pregação dá para ir para massa. Exato. E você tem que ter... Essa pessoa não pode estar solta, ela tem que estar contextualizada dentro de um grupo, dentro de um... Então, nós estamos aprendendo a fazer isso. Não é uma coisa muito real ainda para nós. Interessante. Deixa eu fazer uma pergunta. Você citou vários nomes da tradição da igreja. E, para quem está assistindo a gente assim, para a gente ter um encurtar essa diferença entre mundo católico e mundo evangélico, quem foram pessoas no mundo evangélico que te influenciaram ou pessoalmente ou uma palavra ou um livro, talvez nesse ambiente carismático dos dons. Você teve influências? Tive. Você aprendeu com pessoas? Tive. Você sentou para ouvir pregação? Sim. Conversas? Por exemplo... Do Brasil e fora, sei lá. Eu tive em várias conferências o Dave Robertson. Uau. Eu tive com ele, estivemos juntos, pessoalmente, assim, sozinhos. Oração e língua... Isso. Então, por exemplo, o livro do Dave Robertson, para mim, Andar no Espírito, Andar no Poder, é um livro que me moldou. Inclusive porque eu acho que o Dave Robertson descobriu uma chave. Porque sempre, ao longo da tradição espiritual da igreja, houve uma diferença entre mística e carisma. Então, a via mística é uma. A via carismática é outra. Talvez isso seja menos sensível para vocês. Mas, para nós, é muito claro. Por exemplo, o êxtase místico e o êxtase carismático. São coisas completamente diferentes. O êxtase místico é o desenvolvimento da vida de oração. A pessoa chega uma hora que os sentidos dela são arrebatados por Deus e ela vai entrando em uma intimidade cada vez maior. O êxtase carismático acontece uma vez só e a pessoa volta para a vida normal dela. Para a gente, tinha um negócio meio misturado. Isso. Então, o Dave Robertson, no livro dele sobre oração em línguas, ele meio que mostra como oração em línguas é uma conexão entre a mística e o carisma. Porque, na medida que você vai orando em línguas, no fundo, o que você está fazendo é amando a Deus, é crendo, é se entregando à fé. Então, você está ruminando a presença de Deus. Enfim, então, ele faz meio que uma conexão entre essas duas coisas. foi uma influência. Por exemplo, eu, bom, leio autores evangélicos, eu li muitos. Sei lá, Watchman Nee, falam aí, um monte. Na minha casa, eu tenho uma biblioteca, só a sessão de livros evangélicos que eu li. Mas um outro que me influenciou muito pessoalmente foi o Rand Clark. Esse eu tive com ele também várias vezes. Tive com ele no ano passado. Fiz, estudei os livros. Na sala da cura, e mesmo os manuais dele me influenciou bastante. E no Brasil? Quem que foram pessoas assim que te marcaram? No Brasil, Valnice Milhomens, década de 90. Eu escutava, todos os cursos da Valnice eu fiz, li Valnice, tenho todos os livros da Valnice. É, a Valnice é minha amiga, a gente se fala de vez em quando. Valnice total, teve uma influência legal, assim, sobre a minha formação. Depois, deixa eu pensar. Interessante como você... O cara, uma hora você está falando de filósofo, outra hora você está falando de doutorado em Roma, fala de Valnice, né? A tua história é uma coisa assim... Eu sou. Tipo assim, cara, pense numa pessoa eclética. Eu sou capaz... Ah, esse negócio assim, o que está acontecendo nessa vida desse podcast? Eu sou eclético. Totalmente eclético. Bom, a Valnice me influenciou bastante, mas não só... Bom, o Ângelo, o Ângelo Baso, também... Corta essa parte, de editor... Mais um nessa mesa. Eu comecei a ver os vídeos dele há uns anos atrás sobre o Ministério Profético, o nosso me influenciou bastante. Nossa, muitos, muitos, vários. Interessante que, pontuar, que talvez a barreira seja mais do nosso lado para o de vocês. É isso que eu ia te perguntar. Como é que é visto esse acesso, essa interação? O que eu percebo é que existe, por parte da Igreja Católica, um anacrônico complexo de superioridade. Ok. Tipo, nós sempre somos a hegemonia, mesmo que já não sejamos mais. E, do ponto de vista evangélico, um complexo também anacrônico de inferioridade. Tipo, nós sempre somos a parte párea. Resistência. É, exatamente. Então, essa é a origem, digamos, de uma espécie de rixa que existe no Brasil. É um fenômeno brasileiro. Quando a gente vai para os Estados Unidos, essa rixa não existe. É mesmo. Quando a gente vai para a Europa, essa rixa não existe. E, no Brasil, essa rixa é muito forte. E tem muita gente que, digamos assim, aposta na rixa, na rixa doutrinal, na rixa apologética, mas, assim, muito cheia de raiva. E eles não se dão conta que rixa é a obra da carne. Está lá entre as obras da carne mencionadas por São Paulo. Deus não abençoa a rixa. Eu não posso ter rixa com ninguém. Então, eu noto que a parte católica, como tem essa coisa assim, nós historicamente somos a hegemonia, então não se preocupa tanto, a gente convive melhor. Agora, a parte do evangelho, como historicamente, porque os evangelhos começaram a crescer da década de 90 para cá. Esse crescimento começou a se tornar exponencial. Inclusive, com os riscos que eles comportam, porque ser hegemonia sempre é um problema. Gera fenômenos tipo hipergrace, gera fenômenos como um tipo de doutrina menos heróica, mais customizada. O que a gente não tinha era um evangélico nominal. Você ia pensar antes disso, você não tinha alguém. Você tinha um católico nominal. Exato. Você falava, sou evangélico e não vai nada e tal. Evangélico não praticante. Não praticante, exato. Então, digamos, essas disfunções começam a aparecer já na Igreja Evangélica da Brasileira. Por exemplo, quando eu era criança, um evangélico era um cara super perguntando, era um cara que sempre estava com o seu terno, que sempre tinha um jeito que até desprezava um pouco a gente, dizia, Nossa, vocês são os bêbados, os fumantes, os, sei lá, os caras mais largados. Hoje, meio que a coisa está se invertendo. A coisa virou. Você vê o católico mais engajado, aquela pessoa lá que veste saião, que está com a roupa modesta, o cara mais comportadinho, etc., mais doutrinal, e o evangélico, aquilo que nós éramos antes. Meio que a balança se inverteu. Mas eu acho que essa rixa é muito ruim. ela é muito ruim, porque ela impede momentos como esses. Exato. Então, a gente está conversando, falando, quer dizer, eu sou católico, plenamente católico, criei na doutrina católica, tenho pensamento católico, e eu sei que vocês são evangélicos, plenamente evangélicos, a doutrina evangélica, etc., mas isso não nos impede de conversar. E você falou assim, você falou uma debilidade no discipulado, e é algo que a gente tem bebido e pensado e escrito há já uns bons anos, mas a forma que você falou de devoção, a gente está engatinhando nisso, você falou da oração. Então, assim, é interessante essa troca. Não, você veja que interessante. Isso eu percebi nessas batalhas pró-vida, pró-família. Por exemplo, a gente vê que, do ponto de vista tecnológico, meu Deus, a Igreja Evangélica está muito, mil anos à frente da Igreja Católica, em relação às mídias digitais, em relação ao modo de produzir cultura contemporânea, de produzir música, por exemplo, que tenha conexão com os sentimentos culturais das pessoas, mil anos à frente. Agora, nós temos uma tradição, do ponto de vista teológico, intelectual, filosófico, etc., que, às vezes, faz falta. Então, os enriquecimentos, eles são... São mútuos. Eles são mútuos. Então, toda vez que a gente se juntava para fazer alguma coisa, sempre deu muito certo. E é por isso que eu tenho tanta facilidade com os irmãos das igrejas evangélicas, a gente sempre está junto, conversando junto. Às vezes, eu tenho mais facilidade com os evangélicos do que com alguns católicos. Sim. Muito bom. Obrigado. Por esse tempo. A alegria é toda minha. Eu que agradeço. o tempo abençoado aqui. Fui muito edificado e tenho certeza que a galera aqui nos ouviu aí também. Uma honra. Muito obrigado. Meu amigo. Tamo junto. Obrigado por ouvir. Sempre é bom. Obrigado você que ficou aqui com a gente, ouvindo esse papo, talvez assistindo, ou só ouvindo. E eu espero que você tenha sido edificado por essa mesa de comunhão aqui. E dizer para você, deixa um comentário aqui, também pegue esse link, manda para todo mundo, para os seus amigos, que são católicos, ou você que é católico, tem os amigos evangélicos, manda nos grupos aí, para que a gente possa levantar essa conversa. Então, abençoada. E também se inscreve no canal para você receber tudo o que a gente está produzindo aqui. Toda segunda-feira, 10 da manhã, tem podcast novo, fresquinho aqui para você. Deus abençoe. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí